Sacola colorida Meu Deus do céu Gente Mãe Vamos mostrar Pera, pera aí, deixa eu ver Vou passar um olhinho Pra nós pôr uma sacolinha Pra nós fazer o doce, né? Certo, pra não ficar preta a panela, né? Mãe, mostra Tirando aí a sacolinha colorida Bora ver aí Da panela, tudo preto Isso Panela da cocada Isso, bora ver aí Sacola colorida Meu Deus do céu Gente Mãe Vamos mostrar Pera, pera aí, deixa eu ver Só aí, ó Pontinha aí, aonde Com muito fogo É, com muito fogo Com as duas horas de prazo no fogo Exatamente Ó Exatamente Ficou bastante tempo É Ih Que beleza, mãe Top, top Muito bom, muito bom Gente, é maravilhoso Sacolinha colorida Yes Ihuuu Que minha panela super linda Sim, sim, sim Bem tranquila É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.